Antes de trazer a notícia do vídeo pra vocês, tem uma novidade espetacular. A partir de agora, OneFootball vai trazer pra vocês os melhores momentos dos Jogos do Galo, porém em alta definição. Então, terminou o Jogo do Galo, corre pro app do OneFootball pra acompanhar os melhores momentos, além de todas as notícias, matérias exclusivas e até mesmo jogos ao vivo. Não perde tempo, acesse agora o primeiro link da descrição pra fazer o seu download totalmente de graça. Bora trazer agora essa notícia urgente que foi veiculada lá no Globo Esporte. Pra quem não tá sabendo, depois do empate entre Goiás e Atlético por 2x2, a assessoria do Clube Esmeraldino divulgou uma foto na qual mostrava a porta do vestiário da arbitragem danificada. A porta do vestiário estava quebrada com uma pequena fenda e o clube do Goiás acusou o Hulk de vandalismo. É isso mesmo, disse que o Hulk chutou e quebrou a porta do vestiário da arbitragem. O Hulk, rapidamente depois da partida, teve que ir nas suas redes sociais desmentir o fato e falar que divulgar notícias falsas é crime. Agora, não ficou por aí. Depois dessa fake news absurda que foi desmentida pelo próprio jogador e posteriormente pelo clube, o Hulk notificou extrajudicialmente o time do Goiás. Entenda a história, tá na tela pra você. A manchete que entrou-se foi o Globo Esporte. Acusado de vandalismo após o jogo do Galo, o Hulk notifica o Goiás e solicita retratação pública. O jogador nega que tenha sido responsável pelo chute na porta do vestiário da arbitragem após o empate do Galo diante do Esmeraldino. Após o empate entre Goiás e Atlético no último sábado, o atacante Hulk foi acusado pelo clube Esmeraldino de ter chutado a porta do vestiário da arbitragem. Com danos materiais, o jogador negou por ter sido o autor do vandalismo e no domingo emitiu uma notificação extrajudicial ao Goiás com um pedido de retratação pública. Para finalizar, o GE apurou que na notificação do Hulk, o jogador refuta veementemente a acusação do crime de vandalismo e que o Goiás, de forma amigável, venha a público fazer a retratação do caso. Galera, o Hulk ficou pé da vida com a situação, porque durante essa notificação, a advogada do jogador alega que o jogador não tem esse tipo de conduta, uma conduta nervosa, uma conduta de vandalismo e que não combina com ele, já que ele é um jogador extremamente querido pelas crianças, querido pelos jovens e exigiu que o Goiás faça uma retratação pública para que esse fato não prejudique a imagem do atleta. Agora, eu vou contar um negócio para vocês. Até então, o Goiás acusou o Hulk, divulgou a imagem da porta danificada, mas até o momento não houve provas contra o Hulk, foi uma acusação até o momento sem provas. E outra coisa também, o Atlético, assim que soube do fato, não conseguiu identificar o verdadeiro autor da porta danificada, que pode ter sido qualquer pessoa, inclusive pessoas que não são relacionadas ao galo até para talvez prejudicar o clube, porque no futebol brasileiro, galera, a gente sabe que a gente pode esperar de tudo. O Atlético não conseguiu identificar o autor, porém, no mesmo dia falou Goiás, eu não sei quem foi, mas eu faço questão de pagar, eu faço questão de arcar com o prejuízo. Agora, o mais incrível de tudo é que é uma situação extremamente, vamos dizer assim, claro que não se pode fazer isso, mas eu não vi a porta tão danificada, eu não vi a porta quebrada. Um mal é inteiro desse, uma acusação grave dessa, colocando a imagem do jogador do Atlético em xeque, apenas por esse pequeno dano que você está vendo na tela. Está vendo na tela? Talvez muitas pessoas nem vão conseguir enxergar que a porta está danificada. O que querem contra o Atlético? Será que querem criar um clima tenso? Será que querem tentar desestabilizar a equipe? Só porque vem de três jogos empatando, é bem complicado, né? É bem complicado, o Hulk deu 24 horas para o Goiás se retratar publicamente, senão ele vai entrar com uma outra notificação e dessa vez mais cera na espera judicial. Ou seja, vamos aguardar que o Goiás peça desculpas e da próxima vez que for acusar, que tenha provas, né? Porque quando acusa sem provas, aí o buraco realmente fica mais embaixo. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso, deixa a opinião aqui nos comentários, não se esquece de deixar o like, que é muito importante de se inscrever no canal e compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. Com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.